Danilo Pacanhella, que é o Head de Marketing da Elsys. Nós estamos aqui na 17ª Eletrolar Show. Me conta uma coisa, Danilo. Muito sucesso aí com os produtos. Fenomenal. Estamos lançando aqui na feira a nossa linha de fechaduras, né? Fechaduras digitais. Inteligentes. Inteligentes. E com uma particularidade, que é a primeira vez, o primeiro produto lançado no Brasil, que é uma fechadura, que a pessoa que tenta abrir ela ou toca a campainha, vai uma foto para o seu celular. Agora, aonde você estiver no mundo, você recebe a foto na palma da sua mão. Quem está na residência e se você não estiver na residência, você recebe. Você recebe. Sabe quem tentou entrar na sua casa, quem entrou, quem tocou a campainha. E, Danilo, uma coisa que me chamou muito a atenção é esse equipamento de internet que vocês têm num país continental como o Brasil, que ela vai buscar o sinal da antena até 50 quilômetros e traz a internet de qualidade na sua fazenda, no seu sítio, na sua chácara, em qualquer lugar. Exatamente. É a família Amplimax e agora com o lançamento do Amplimax Ultra 5G, que através da tecnologia 5G você leva banda larga sem fio, velocidade de fibra sem fio, sem cabo, e leva aonde você estiver, leva internet de qualidade. Já está no mercado, Danilo? Já está no mercado, o 5G, o Amplimax Ultra, já está no mercado. E eu acho que é a única empresa, a única indústria brasileira que tem esse produto com esse diferencial. Sim, exatamente. Até porque é um equipamento outdoor, que é feito, uma antena inteligente, né? Que é feito para ficar realmente do lado de fora e receber sinal, como você falou, até 50 quilômetros de uma torre de celular. E a Elsys também tem um decodificador que você recebe 80 canais no seu, na sua televisão, sem ter custo nenhum, só no aparelho, é verdade? Exatamente, família Satimax, estamos lançando o Satimax 6, né? Que é a sexta geração do decodificador de antena parabólica. 80 canais. 80 canais grátis ali. Nossa. Então, você tendo a sua antena agora digital, você pode ter o receptor da Elsys, ter 80 canais e ainda ter o equipamento para ter uma internet, onde você também não vai ter despesa com ela. Exatamente. É a Elsys, né? Conectando pessoas para transformar vidas, levando internet, levando segurança e levando entretenimento com TV de qualidade, agora digital. É isso aí. Danilo, obrigado por falar conosco aqui. Eu que agradeço. Vamos deixar o QR Code estar aparecendo aqui, pegue a sua câmera, acesse e entre em contato para saber aonde você pode encontrar todos esses equipamentos, lançamentos aqui da Eletrolar Show.